E aí pessoal, mês passado eu não gravei o Saio Na Frente pra vocês, mas eu prometo que esse mês eu vou fazer o possível pra gravar. É que é um vídeo que dá mais trabalho pra fazer, é que é mais tempo. Eu tô tentando correr atrás das promoções que eu deixei de postar. Espero que vocês entendam. Mas prometo, de coração, que eu vou tentar fazer. Então me aguardem. Até o dia 30 ele sai. Agora eu vou falar de uma coisa que todo mundo usa. Papel higiênico. Não tem como você ficar sem. Essa é a promoção Cuida e Renova. Da Neve, Scott e Duramax. Prêmios para você renovar, decorar e amar ainda mais a sua casa. Compre Duramax, mas qualquer produto participante e concorra a 100 mil reais. Mais um projeto de decoração com um especialista. Descubra na hora se você ganhou um prêmio instantâneo de até 500 reais. Vamos que vamos. E é muito fácil concorrer. Você compra 40 reais em produtos participantes. Sendo um desses produtos, Duramax. Você se cadastra no site. Preenche o formulário. Criando o seu login e a sua senha. Depois você informa os dados da sua compra. E faz o upload do cupom fiscal. Você concorre a 100 mil reais. Mais um projeto de decoração com um especialista. E prêmios instantâneos de 100 a 500 reais. Os produtos participantes. Aqui ó. Vou deixar rolar um pouquinho pra vocês verem. Mas eu não vou ler todos eles não. Aqui você faz seu cadastro. Como faz pra participar da promoção. Eu já disse né. Você vai comprar 40 reais em produtos. Sendo um deles o Duramax. E cadastra no site. Quem pode participar. Maiores de 18 anos. Período de participação. Isso é importante. Vai até o dia 4 de dezembro de 2022. Os produtos participantes. Aqui tem detalhadamente. Cada um deles. Ó. Então não tem como errar. Eu erro por falta de atenção mesmo. Muitas vezes eu compro produto errado. Porque eu não presto atenção. Mas não tem o que errar. Tá tudo muito bem explicadinho no regulamento. Quais os prêmios oferecidos. São 90 prêmios de 100 reais. 90 de 200 reais. 75 de 300 reais. E 60 de 400 reais. Tudo pela Recarga Pay. E tem 35 também de 500 reais. Eu não sei se vocês perceberam. O Recarga Pay tá virando uma tendência agora nas promoções. Antigamente era o PicPay. Mas parece que o Recarga Pay agora tá começando a dominar. E quantas vezes eu posso participar da promoção? Você pode cadastrar até 10 notas fiscais por CPF. A promoção é válida pra todo o Brasil? Sim. Ela é válida pra todo o território nacional. São várias dúvidas. Deixa eu ver até que número vai. Vai até o número 17? Não, acho que tem mais. Não, tem mais. Deixa eu puxar aqui a barra de rolagem. É, até o 17. Então aqui nas dúvidas. São 17 pontos. Que vão te esclarecer tudo sobre a promoção. E se ainda assim você tiver dúvidas, acesse o regulamento. Aqui ó, o regulamento tá aqui ó. Deixa eu abrir o regulamento. Aqui tem o período de participação, os produtos participantes. Muito importante, minha gente, ler o regulamento. Eu só posso desejar a todos vocês, deixei lá pra home, muito boa sorte. Participando da promoção, cuida e renova. Da Neve, Scott e Duramax. Legal, né? Fui. Fui.